Olá, eu sou o professor Jorge Luiz Lima e hoje vai começar mais um programa sobre saúde e qualidade de vida. Um espaço, um espaço aberto para a saúde. Um espaço que é seu, meu e nosso, de toda a comunidade. Hoje, atualmente, falamos sobre globalização, estresse, exigências do trabalho, todos os fatores que estão relacionados com outros assuntos que surgem no dia a dia, como depressão, baixa autoestima, pouco rendimento, poucas horas de sombra. Esses fatores são muito interessantes e estão relacionados à saúde mental. Você sabe o que é saúde mental? Já parou para pensar nisso? Não, eu tenho uma noção, o que pode ser? O corpo não se sente bem, tem essas doenças e a mente também possui essas doenças. Eu creio que é problema de cabeça, isso? Não. Não, na verdade não, especificamente não. Saúde mental a gente se encontra, ou um hábito, se fica bom ou ruim, né? Você pode se envolver para um lado bom, nos momentos que você tem uma vida saudável, ou procura tratamento quando necessário. Ah, é. Não sei se você quer. Então, olá pessoal, estamos aqui no estúdio da UNITV e vamos hoje ter as entrevistadas, convidadas do programa Espaço Aberto para a Saúde, a professora Andria Cardoso Souza, da disciplina de Saúde Mental da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, e nossa convidada, professora Virginia Faria Damásio, que é doutoranda na Escola Nacional de Saúde Pública na linha de saúde mental. É um prazer tê-las aqui no programa de hoje. E uma coisa muito interessante que a gente sabe do Ministério da Saúde, sobre a saúde mental, é que o próprio Ministério investiu mais de 142% acima do ano anterior em verbas e recursos para a saúde mental no Brasil. Para tratamento de drogados, dependentes, problemas específicos. Eu gostaria de saber, professora Andria, sobre como que esse investimento, a parte dele, como que ele é dirigido também para a promoção da saúde mental. Existe uma parte dessa verba promoção à saúde mental? Ou isso só vai para internações ou para essa população específica? Os investimentos na área de saúde mental são em diversas áreas. Houve realmente um investimento, está havendo um investimento maciço em práticas territoriais, em serviços substitutivos na área de saúde mental, tendo como perspectiva a redução de leitos e o fechamento dos hospitais psiquiátricos para a criação de dispositivos territoriais em saúde mental, como CAPES, CAPES para o atendimento aos usuários de crack, álcool e outras drogas, CAPES voltado para a atenção à clientela infanto-juvenil, serviços residenciais terapêuticos, centros de convivência e outras atividades, como, por exemplo, a inclusão das ações de saúde mental na atenção básica. Revertendo dessa forma um investimento anterior que vinha sendo feito apenas nos serviços hospitalares. Hoje o enfoque da Política Pública Nacional de Saúde Mental se volta para recursos extra-hospitalares para os dispositivos territoriais de atenção. Então, muitas ações têm sido desenvolvidas na perspectiva da inclusão dos pacientes, dos usuários portadores de transtornos mentais na sociedade, trabalhando na perspectiva da desinstitucionalização, na perspectiva da reforma psiquiátrica. E com isso nós estamos conseguindo reduzir o número de leitos. Hoje nós já temos uma redução de cerca de 40% dos leitos psiquiátricos no Brasil. Isso é feito de que forma para a população? Através de unidade básica de saúde? Essa promoção é feita através da estratégia de saúde da família? Ela é feita de que forma? Desde 2006, se configura como uma das diretrizes principais da Política Nacional de Saúde Mental, a inclusão das ações de saúde mental na atenção básica. Entendendo a atenção básica não apenas como as unidades básicas de saúde, mas também as unidades básicas de saúde, os centros municipais de saúde, o PACS, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde também. Então tem sido feitos cursos de qualificação, de capacitação permanente dessas pessoas, que não são profissionais exclusivamente da área de saúde mental, para que essas pessoas possam prestar a melhor atenção, o melhor atendimento possível a essas pessoas no território, na comunidade, evitando que essas pessoas necessitem de internação. Então tem sido feito também investimentos na área de cultura, de esporte e lazer, para que essas pessoas possam se integrar na vida da cidade. Aí a pessoa que tem alguma necessidade especial ou que tem algum problema mental, que hoje já é uma nomenclatura que acredito que não deva mais ser utilizada dessa forma, a nomenclatura atual para uma pessoa que tem algum problema mental, que está sendo utilizado atualmente. Qual seria? Hoje nós designamos essas pessoas usuários dos serviços de saúde mental. Essa tem sido a designação mais usual. Interessante então que isso fica aberto para toda a população, ela vai ter acesso a unidade básica de saúde, seja ela qual for da sua localidade, a estratégia de saúde da família, um posto, ou até mesmo uma policlínica, digamos assim. O Ministério da Saúde, através da portaria 336, que foi publicada em 2002, cria os dispositivos CAPS, ele estabelece os dispositivos CAPS como dispositivos privilegiados da atenção e saúde mental no território e estabelece os CAPS como organizadores da rede. E aí cabe ao CAPS essa articulação com as unidades de saúde da família, com as associações de bairro, as associações de moradores, enfim, com os recursos da comunidade, trabalhando na perspectiva da desinstitucionalização e da inclusão desses sujeitos na vida social. Em relação à dificuldade que a gente tem no mundo moderno hoje, um mundo globalizado, muitas exigências, uma carga horária, às vezes, de trabalho que é superior a que o ser humano ou a mente de alguém possa suportar, eu queria que a senhora comentasse um pouco, como que a senhora vê a saúde mental hoje da pessoa no mundo globalizado? Como que seria essa pessoa? Como estamos nós? Você está me perguntando o conceito de saúde mental no mundo globalizado. Realmente, a saúde mental, ela tem inquietado todos nós. E eu diria que a saúde mental é um bem-estar subjetivo que tem relação com o que nós achamos de nós mesmos e a nossa capacidade de se relacionar com a sociedade, com as pessoas que nos cercam e com as experiências que vivemos. Assim, desde que o mundo é mundo, as pessoas sofrem mentalmente. E desde que o mundo é mundo, existem pessoas que sofrem e conseguem lidar com os seus sofrimentos da vida e tem pessoas que acabam desenvolvendo transtornos mentais. Hoje não é diferente. Até mesmo, de certa forma, formas de somatizar e de mostrar que está sofrendo, a mente está sofrendo e somatizando, mostrando através do corpo. Exatamente, eu acredito nisso. Então, o abuso de drogas ou sofrimentos vão aparecendo em forma de situações, de transtornos, de diagnósticos. Não necessariamente todos vão ter diagnóstico, mas muitas pessoas sofrem mentalmente. Esse sofrimento pode vir de valores, de sentimentos da própria pessoa ou das questões da vida, do cotidiano, da sociedade, ou seja, pressões externas. Então, o que a senhora está me dizendo é o seguinte, que existem pessoas que vão saber lidar com as fontes internas delas, de estresse e conflitos, e outras que não vão também saber lidar com isso, porque vai ter aquela imposição do mundo que vai se somar do estresse do trabalho, do cotidiano. É isso? Seria isso? Acredito nisso. Mas as pessoas, às vezes, elas não conseguem lidar porque são situações muito difíceis mesmo, ou a bagagem que ela traz com ela mesma. Então, cabe a profissionais da área de saúde mental ajudá-las em situações que é realmente difícil. Mas, pouco a pouco, as pessoas, elas vão encontrando uma maneira de lidar com isso. Então, eu diria que a saúde mental no mundo globalizado, ela é justamente eu conseguir lidar com tudo isso, conseguir um bem-estar, uma realização, uma interação com a sociedade, conseguir responder às minhas necessidades, sejam de ordens psíquicas, emocionais, físicas, fisiológicas, etc. Ou seja, todas elas. Ter tempo para tudo, né? Ter seu tempo para o lazer, seu tempo para as necessidades básicas, né? Como dormir, descansar e tal. Exatamente. Uma situação muito estressante, ela requer um tempo para o corpo reagir biologicamente. Então, assim, é possível metabolizar uma situação difícil. É um exemplo. Em outras situações também. Mas, cada pessoa, ela vai buscar, de uma maneira, encontrar o seu alívio, ou a sua melhora, ou uma maneira de viver. A gente tem uma parte do nosso programa, que é justamente a gente quer ouvir a comunidade, né? Então, é a parte que o povo quer saber. Então, a gente foi até a rua e começamos a investigar e fizemos algumas perguntas, né? Para a população, indagando se elas queriam saber alguma coisa sobre saúde mental. E as mudanças de humor, as mudanças de idade, que o humor da pessoa afeta a saúde mental. Então, e aí, professora André? Mudanças drásticas no humor. O que isso tem a ver? O que você pensa sobre isso? É necessário ver isso um pouco mais de perto para saber o que realmente isso significa. Mas pode apontar para possíveis transtornos, sim. Já seria uma consequência, então, né? Porque a pergunta da forma que foi feita, parece que as mudanças no humor vão causar. Na verdade, a pessoa já está sofrendo de alguma coisa, né? É, mas precisa saber que mudança é essa, que mudança drástica é essa. Tem umas situações que não necessariamente são situações de transtornos mentais. Por exemplo, a TPM. A TPM causa um transtorno de humor e não se enquadra no mal das questões de saúde mental. É uma coisa naturalmente, né? Fisiológica. Exatamente. Então, é necessário olhar para cada caso, ver cada caso, para pensar realmente do que se trata o transtorno de humor. Ou simplesmente faz parte daquela pessoa. O humor está um pouco alterado. Da personalidade, né? E se é da personalidade, uma pessoa mais fechada, uma pessoa que às vezes está expansiva, às vezes está introspectiva, simplesmente assim. Sobre as consequências da chamada estafa mental, o que ela pode trazer de ruim para a saúde mental? Professora Virgínia, então, o que você acha sobre estafa mental? O que é estafa mental, como perguntaram aí na rua? Eu diria que uma pessoa que está extremamente sobrecarregada, sofrendo muito, chega um momento que ela não dá conta mais de reagir. Eu diria que isso seria estafa mental, seria quando não tem mais força. O que é a saúde mental? Existiria uma definição específica para isso? A saúde mental como estado de bem-estar relacionado às funções psíquicas, e não apenas à ausência de doenças, mas toda uma estrutura social de direitos de cidadania, de esporte, de lazer, de melhores condições de trabalho, de melhores condições de vida. Isso poderia nos assegurar uma melhor saúde mental. O estresse, ele está ligado à saúde mental? Certamente. Por um lado, o estresse pode ser causador de sofrimento. Por outro lado, não vivemos sem estresse. Se não tivermos pressões e desafios a ser superados, ficamos estacionados no mesmo lugar. Não há motivação para poder crescer. Se a gente tiver uma motivação e conseguirmos superar todos os obstáculos, nós conseguimos nos sentir realizados, e isso é o máximo da saúde mental. Então, o desafio é justamente lidar com estresse de maneira a sentirmos motivados a superar desafios, e sentirmos bem, tranquilos e felizes quando alcançar essa realização pessoal. Algumas pessoas que não conseguem lidar bem com o nível de estresse. Então, também é necessário que nós possamos olhar para até quanto essa pessoa suporta de estresse, qual nível de estresse essa pessoa está submetida, a que tipo de situação que essa pessoa está submetida, porque isso pode influenciar na boa saúde mental desse sujeito. Acredito que a população, as pessoas que sintam que estão sobrecarregadas, busquem ajuda também, como a gente já comentou, de especialistas. A dor de cabeça tem relação, assim, com saúde mental? A dor de cabeça, a cefaleia, pode ter diferentes causas, né? Muitas causas. Em algumas situações, por exemplo, nos quadros de depressão moderada, nos quadros de depressão grave, a dor de cabeça pode estar presente. Mas, no entanto, é necessário descartar tantas outras coisas. Lógico, né? Como você mesmo falou, o pessoal pode estar com TPM e estar com dor de cabeça. Está com resfriado e está com dor de cabeça. Então, a gente tem que investigar, né? Exatamente. Não necessariamente a dor de cabeça pode ser compreendida como uma evidência de um transtorno mental. Muito pelo contrário. Nós entendemos que a saúde é um completo que envolve o físico, o mental, o social, o emocional, entre outros. Estaria afetando o próprio rendimento também, a qualidade de vida dessa pessoa, uma dor de cabeça. Então, sempre que sentir que tem algum problema de saúde, que a gente está falando hoje de saúde mental, né? Especificamente perguntaram da dor de cabeça, mas tudo que você sentir, né? E não tem uma melhora, né? Com o uso de analgésico ou qualquer outra coisa que não deveria ser feita, o correto deveria você procurar o especialista. Então, sempre deve ser investigado, né? A dor de cabeça aqui já é muito longa, muito tempo. Tem relação, como a professora Andrea falou, com muitas outras coisas, TPM, hipertensão arterial. Então, é muito importante que seja investigado. Gostaria de saber como é que a gente faz para ter uma saúde mental. Como fazemos para ter uma boa saúde mental? Eu diria que precisamos de um cardápio variado de atividades e alguns, não, vários pontos de apoio. Então, mais áreas da vida obtemos sucesso, mais conseguimos ter um bem-estar. Por exemplo, nós precisamos de família, trabalho, relações sociais, religião, festas, diversão, lazer. Uma soma de fatores, né? Isso, os fatores biológicos, ok, e assim por diante. Então, quando nós temos um problema, seja de relacionamento familiar ou no trabalho, a gente precisa de outras áreas da vida para sustentar e assim por diante. Então, é muito complexo responder isso. Mas eu diria que cada pessoa tem a sua receita, mas a receita sempre terá mais sucesso se tiver um número variado de possibilidades. É isso aí. Então, a pessoa não pode ser vista desintegrada do seu meio. Muito bem. Não pode ser vista desintegrada e não pode ser vista de maneira simples. Então, o que nós precisamos é só nosso. Então, cada pessoa precisa ser ajudada quando tem problema de saúde mental no seu contexto da vida, nas questões que são significativas, seja sua família, os seus amigos, o seu trabalho, as suas necessidades de relações sociais e assim por diante. E, principalmente, em todas as esferas da vida, para que nós possamos ter uma boa qualidade de saúde mental, é desenvolvermos atividades que nos dão prazer. É trabalhar no que gosta, poder ter oportunidades de vida interessantes, de acesso a atividades culturais, atividades de lazer, principalmente, atividades físicas, trabalhar num bom ambiente de trabalho, enfim, ter garantia de direitos de cidadania, eu acho que pode ser um bom passo para termos saúde mental. É, com certeza, né? Então, vamos a mais uma pergunta, então, da rua. Essa outra pergunta é, o trânsito pode afetar a saúde mental? Foi um caminhoneiro que perguntou. Então, agora... Professora André, e aí? O trânsito tem a ver com a saúde mental? Pode afetar alguma coisa? O trânsito pode afetar a saúde mental na medida que ele hoje é apontado como um grande causador de estresse. Então, vai depender como essas pessoas que vivem essa situação de trânsito pesado no dia a dia enfrentam essa situação. Então, realmente, o trânsito pode ser um disparador de problemas relacionados à saúde mental. Eu queria saber, assim, esse mundo que a gente vive hoje dorme-se pouco, muita internet, tecnologia, tudo você faz correndo, trânsito, caos. Isso prejudica, afeta em que a saúde mental? O que traz isso? Qual prejuízo pode nos trazer em relação à própria nossa saúde? Assim, uma pessoa dentro do seu carro, lá no seu ambiente, não poderia tornar esse momento, assim, do trânsito menos estressante? Assim, colocar uma musiquinha, alguma coisa desse estilo? Sim, são as estratégias que cada um vai encontrando para driblar essa situação de estresse. Como cada um vai enfrentando, descobrindo possibilidades de enfrentamento dessas situações, seja situações de trânsito, seja alguma outra situação vinculada ao estresse, proporcionando ou minimizando o sofrimento. Então, isso gera uma angústia, porque todos têm compromisso, têm responsabilidades. Então, essas pressões que o trânsito exerce acabam gerando consequências, que são desrespeito ao outro, todos querem passar no mesmo lugar ao mesmo tempo. A violência que o trânsito representa hoje, né? Então, isso gera violência, desrespeito, mal-estar e assim por diante. Então, o trânsito tem afetado, sim, a saúde das pessoas nesse sentido. As pessoas no verão tendem a ficar mais estressadas. Dizem que são todas as pessoas que ficam ou são determinadas pessoas que sofrem mais com esse calor? Durante a época de calor, o estresse aumenta. Aí ele pergunta, estresse aumenta? O calor sobrecarrega o corpo. Como nós temos defendido aqui, a saúde é global. Então, se o corpo está sobrecarregado, consequentemente, nós temos um desequilíbrio naquela relação entre todos os fatores. Exige, assim, da pessoa uma luta, uma busca. Então, ele compromete o bem-estar da pessoa. Tem algumas pessoas que até sofrem, né? Esse cidadão em questão, né? Ele estava ali sudoreico, cansado e tal, demonstrava um certo estresse. Então, algumas pessoas resistem mais ao calor, gostam até do calor, né? E outras não. Principalmente porque nesse calor a gente lembra de praia, de uma sombra fresca, de uma água fresca. e agora eu preciso estar aqui no trabalho, fazendo isso, que realmente pode me gerar desconforto. As demandas do mundo globalizado, né? As demandas da vida. Os vários eixos da vida. Mas há muitas pessoas que preferem o verão, mesmo com o calor. Por quê? Por causa do lazer, do bem-estar, encontrar os amigos, se divertir, essas coisas. Aumenta um pouco essa coisa da qualidade de vida relacionada ao lazer. Uma criança que sofre pressão de acordo com a separação dos pais, ela vem a começar com a obesidade. E com o tempo que passa, ela vem a sofrer pressão pelo lado da mãe, colocando contra o pai ou vice-versa. O que isso futuramente zicadirá numa criança? Como que fica isso, então, professora André? A relação, né? Pai-filho, né? Um jogar o filho contra o pai ou contra a mãe, isso pode causar transtornos na criança, no futuro adolescente? Isso tem uma relação com saúde mental? Sim. A forma como o casal lida com a questão da separação, pode sim acarretar transtornos, problemas para as crianças e para os adolescentes. Então, é preciso que os pais tenham clareza dos danos que podem acarretar aos filhos e precisam fazer o processo de separação da forma mais cuidadosa possível para que esse processo não envolva a criança. ter clareza de quem está se separando é o casal, não a mãe do filho, nem o pai do filho. Essa criança precisa ter a garantia de que ambos continuarão sendo seus pais e ambos continuarão o desejando e amando. É porque muitas vezes tem aquela relação de possessividade sobre a criança e quem acaba sofrendo é a própria criança, né? Porque vê aquela briga dos pais e acaba se sentindo até como se fosse objeto, né? Porque fica assim, ah, você não pode gostar do seu pai porque ele é isso ou aquilo, né? E às vezes você não pode gostar da sua mãe porque isso é aquilo e acaba prejudicando a própria mente dessa criança, né? Não seria isso? Sim, exatamente. Então é preciso que os pais que estejam vivendo esses processos de separação tenham muito cuidado com esse processo para que realmente esse não venha a afetar a saúde mental dessa criança. Em alguns casos é aconselhado que em momento de separação dos pais essas crianças possam ter um acompanhamento psicológico, possam ter um acompanhamento na escola para observar um pouco mais o seu processo de desenvolvimento, enfim. Ter um pouco mais de cuidado por alguém que está atravessando um período complicado da vida. Muito interessante. Eu gostaria de acrescentar que a criança está em formação dos seus processos psíquicos, das suas estruturas de resposta às situações. Então é preciso tomar muito cuidado com essa etapa da vida, porque é muito decisiva na saúde mental enquanto adulto. Assim, eu acredito que no momento de separação mãe e pai precisam também de ajuda, porque certamente estão sofrendo. E esse sofrimento vai refletir nos filhos, sim. E, mais uma vez, essa coisa do mundo globalizado, onde as relações têm uns laços muito superficiais, acaba até rompendo facilmente e muitas vezes não é calculado, não é pensado a magnitude que tem a separação dos pais, de como é tratada aquela criança naquele momento. Então é muito interessante isso, que tem uma orientação psicológica, no caso, tanto para toda a família, digamos assim. E nesse mundo globalizado, as questões de saúde mental, elas tomam uma dimensão imensa. Por quê? Modificaram os papéis sociais de homens, mulheres, crianças, famílias. Hoje nós vemos filhos fazendo papel de mãe, filhas fazendo papel de homem da casa. Então isso é muito complicado para uma criança. Já é complicado para um adulto, para uma criança, muito mais. Então essas foram as questões das pessoas da rua. E espero que a gente tenha contribuído. E agradeço as nossas convidadas, as respostas claras e objetivas. E aí Legenda Adriana Zanotto